a água do laguinho, rapaziada tá bem limpinho e essa galinha aqui não sai de perto de mim quando eu venho tratar dos peixes porque eu sempre dou um pouquinho de ração dos peixes pra ela como é que ela fica? pera aí galinha, ela come na mão essa piada pera aí tem paciência sedosa do Japão, rapaziada vendo a carinha dela azul? azul, tu tá olhando ali então pessoal, esse vídeo aqui eu tô fazendo pra dar uma satisfação porque a gente tá demorando tanto a postar vídeo naquele vídeo que a gente fez lá no Rio Paraíba a gente não conseguiu secar nossa roupa e viemos embora bem molhado de noite então a gente pegou uma gripe forte eu tive até febre agora que eu já tô melhorando um pouco mas dá pra perceber pela voz aí que eu ainda tô um pouco gripado calma galinha, meu Deus galinha, eu tô dentro da bolsa olha aí pessoal, saí lá do laguinho começou a chover, ó uma chuvinha fraquinha, mas é chuva pessoal, vou mostrar uma coisinha aqui uma tarrafinha nova olha aí olha aí então rapaziada quem tá lembrado aí isso daqui é o que sobrou da tarrafa gigante ó eu fiz uns cálculos tá vendo, emendei mais um pedaço aqui, ó e deu com a quantidade de malha certa que eu preciso pra fazer uma tarrafa de 3 metros e meio de altura 22 metros de roda ó logo logo a gente vai estrear essa tarrafa na água rapaziada só falta colocar o chumbo entralhar ela eu tenho que fazer o chumbo ainda, tá vendo mas é só entralhar e tá pronto já tem até a quardinha então é isso pessoal só fiz esse vídeo aqui mais pra esclarecer porque da demora dos vídeos tá vendo, começou a chover mas nem é tanto a chuva é mais é que a gente ficou gripado mesmo depois daquele vídeo que a gente fez lá lá naquele rio que a gente tentou acampar mas não deu certo mas enfim valeu tamo junto segura aí rapaziada logo logo a gente tá trazendo frito e uma pescaria de tarrafa fechou? tamo junto